A ação dos bandidos começou ainda de tarde, quando eles roubaram um carro em Jardim São Paulo. Esse veículo, que seria de um policial militar, foi usado para que eles roubassem este palio branco, em afogados. Após me encontrar parado na frente da casa de um amigo, eles frearam bruscamente na frente do meu carro, botando a arma na minha cara e dizendo que ia atirar em mim. Aí me pediu documento do carro, chave, perguntou se tinha segredo e arrastaram. Com o palio, os cinco bandidos seguiram até o quilômetro 11 de aldeia. O alvo era a casa de um professor universitário, que está em reforma. Foi aproveitando essa situação, que no fim da tarde, eles invadiram o local. Estava trabalhando, fazendo uns serviços na área externa da casa. E aí, quando eles foram abordados por alguns elementos armados, eles foram rendidos e logo em seguida eles entraram para a parte interna da casa. Fizeram mais dois reféns e pediram para todas as pessoas que tinham sido ali envolvidas se sentarem na varanda e subiram para o pavimento do primeiro andar. Os cinco homens, sendo dois armados, entraram na casa por uma brecha que existe entre essa casa e também um galpão do lado. Nesse momento, já foram rendendo os trabalhadores que estavam na reforma. Colocaram todos no terraço, sentados, e foram lá dentro render os dois donos da casa. Os sete reféns ficaram sob o poder dos assaltantes durante pelo menos uma hora e meia. E durante esse período, esses assaltantes fizeram de tudo. Comeram, beberam, fumaram, enquanto roubavam tudo o que viam. E até fizeram essa pichação aí no quarto do proprietário. Fizeram tudo o que podiam, né? Até querer tomar banho de banho, eles queriam. Perto das seis e meia da noite, o bando resolveu deixar a residência, levando roupas, perfumes, relógios e celulares. Só que os vizinhos já haviam acionado a polícia militar, que flagrou os suspeitos pulando o muro. Receberam imediatamente a gente e a bala. Fizeram mais de dois disparos, nós revidamos. Eles correram e o colega que estava comigo conseguiu dominar um deles e os outros quatro haviam fugido. Os policiais conseguiram recuperar parte dos objetos roubados na casa e também o carro roubado em afogados. O suspeito preso foi Javison Deoclésio da Silva, de 19 anos.